Tendo como cenário o pôr do sol, o público presente teve a oportunidade de assistir ao espetáculo de artes de rua de Ipesa, da companhia italiana Red One Duo. Tratou-se de uma peça de teatro-circo, encenada pela dupla Chiara Sérges e Gabriel Gonzo, que o público presente assistiu no passado sábado, dia 30 de julho, ao final da tarde, na Praça do Mar. Várias técnicas circenses entrelaçaram-se no espetáculo, desde o tecido aéreo, o trapézio, a micromagia e as acrobacias, sempre com naturalidade e rigor. A Praça do Mar foi assim presenteada com arte, na forma de uma obra-prima de qualidade. Red One Duo. Temos também cortado, e obrigado a Espino, a organização e a todos, obrigado, obrigado, obrigado muito, e se você quiser ficar conosco, enquanto estamos desculpando, estamos felizes. Tchau! Tchau!